Nós estamos aqui mais uma vez o povo, o vermelho, o povo vermelho na praça do STF, Lula Livre. Nós temos dentre os militantes aqui, Pedro, Pedro, mais uma vez o grito pela liberdade, o grito pela democracia. Olha, povo brasileiro, não tem outra saída. Ou nós se unem ou nós se afundam. O Paeiro Lula é nossa essência e eles prenderam a essência do povo brasileiro. Eles prenderam o que representa a essência, o nordestino, o pessoal do sul, o pobre e o excluído. Por isso nós estamos aqui. Defender Lula é defender a democracia, é levantar a estima do povo brasileiro, é resgatar o Brasil para os brasileiros. Lula foi quem colocou o Brasil num cenário internacional como um país da paz, da solidariedade. Tirou 40 milhões de pessoas da miséria e tem disparado nem um tiro. Eu tenho orgulho de estar aqui defendendo o companheiro Lula, que é a nossa essência. E o Partido dos Trabalhadores é o sindicato dos excluídos. Por isso que eu estou aqui, defendendo o povo brasileiro, aqui no Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai ter que cumprir a legislação. Não tem esse negócio de entendimento, não. É lei. Tem que cumprir a lei. Vai ter que cumprir a lei porque o povo está na rua. O povo agora tomou o centro de Curitiba, entendeu? E de 1º de maio, Curitiba não vai ser mais a mesma. Vai estar 100 mil pessoas em Curitiba defendendo o companheiro Lula. Lula livre. Lula livre. Isso é. É o povo no Supremo Tribunal Federal. A praça aqui. A praça do povo. E tem uma faixa aqui curiosa. Veja aqui, ó. Fora Temer. Golpista. Fora Temer. Uai, isso é um rato. Deixa eu saber aqui. Vamos saber aqui. Isso é um rato? Por quê? Nós estamos com pena do rato de ser comparado com o Temer. Mas é obrigado. Nós estamos obrigados a compará-lo. Por quê? Um rato não tem culpa. Há muitas faixas. Ó aqui, Lula livre assinada. Essa faixa aqui está assinada, ó. Lula livre assinada pelos comerciários. Os companheiros aqui, vocês estão com essa faixa aqui assinada pelos comerciários. Policarpo, Policarpo, como é que você vê as bandeiras tremulando aqui, o vermelho na praça, a soma de partido, a soma de movimentos, gritando exatamente solidário ao líder Luiz Inácio Lula da Silva. O país todo está mobilizado, os movimentos sociais, as pessoas de esquerda, dos diversos partidos. Não é uma questão só partidária do PT. Ela extrapola todo esse limite do partido. Porque todas as pessoas que defendem a democracia entendem que o Lula tem que estar livre, tem que estar solto para ser candidato. Ele não cometeu crime algum. A prisão é uma perseguição política. O Lula hoje é o primeiro preso político, depois do golpe de Estado que a gente viveu nesse período. Nós estamos vivendo, na verdade, é fruto disso. E que as pessoas estão se mobilizando de norte a sul. Não é só em Brasília, não é só na região centro-oeste, é no sul do país, é lá em Curitiba onde o Lula está hoje. Em todos os momentos as pessoas são solidárias, mas vai além da solidariedade. As pessoas, na verdade, não querem apenas ser solidárias ao Lula. As pessoas querem ver o Lula livre. E o Supremo, que tem um papel fundamental, que deve ter, de defesa da Constituição. Não pode permitir uma arbitrariedade dessa, feita pelo Judiciário, feita pelo Moro, pelo TRF da Quarta Região. E pelo próprio Supremo hoje tem que imediatamente rever essa posição para colocar o Lula no lugar onde ele deve estar. Que é no meio do povo, é circulando pelo Brasil, é discutindo suas propostas, que nós queremos eleger. E o povo quer eleger o Lula presidente da República. Nós queremos imediatamente dizer para o país, nós queremos Lula livre. Lula é inocente. Esta é uma perseguição política. E nós queremos imediatamente que o Supremo reveja sua posição, porque, na verdade, é uma posição ante a Constituição. E nós precisamos imediatamente ver o Lula no meio do povo brasileiro, que é o que o povo quer. Policar, você que é, inclusive, profissionalmente da Justiça. Como é que você vê o momento da Justiça brasileira? Desde o processo, quando começou muito a judicialização da política, é que alguma coisa está errada. O Supremo e o Judiciário não podem entrar nessas questões de dizer, todo momento, como deve se comportar a U, B ou C. O Supremo tem que se comportar conforme prevê a Constituição. Então nós, eu que sou servidor do judiciário, a gente vê com muita apreensão essa forma de atuação do judiciário Que na verdade tem servido o tempo todo para servir a ordem e a ordem hoje é a ordem do golpe Do golpe que se instalou no país, que tirou a presidente, que foi eleita de forma legítima E que extrapola todos os limites, não respeita a Constituição, não respeita as leis brasileiras E o Supremo, como guardião da Constituição, deveria dar um exemplo, deveria dar uma lição para o judiciário E não simplesmente se acomodar dentro dessa discussão da Lava Jato Que é uma perseguição, acima de tudo, ao Lula, a perseguição ao PT Porque é o golpe, é contra o PT, é contra o povo brasileiro Então espero que logo logo o Supremo reveja essa posição Eu e com a servidora do judiciário fico muito triste com essa posição Porque é uma posição antidemocrática, é antipovo, é anti-direitos sociais E que só mostra que o Supremo não está neste momento à altura do que prevê a Constituição Que é ser o guardião da Constituição E sim, está se submetendo à lógica do norte-americano Submetendo à lógica do golpe que foi instalado no nosso país Submetendo à loja do Moro, que está a serviço dessa lógica do golpe E portanto a gente espera que isso seja revisto o mais imediatamente possível Para nós concluirmos, eu gostaria exatamente de saber Você é ex-presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal Ligado às articulações do movimento popular E que está no dia a dia assistindo das diversas cidades satélites Inclusive, para quem está nos assistindo fora do Distrito Federal Nós estamos aqui no Supremo Tribunal Federal Que é a capital, o centro da capital do Brasil Mas temos em volta de nós as cidades satélites E você exatamente anda por todo esse conjunto que se constitui o Distrito Federal Como é que você poderia dizer para o povo que está fora do Distrito Federal Como a coisa está se dando? Como o povo está reagindo a esse momento? E cada dia que passa, o povo começou a perceber Que o golpe não foi simplesmente para tirar o poder do governo Do poder, da presidência da República O golpe foi para retirar os direitos do povo brasileiro E as pessoas, mesmo aqueles que queriam, que tinham alguma antipadia ao PT Que achavam que o PT estava fazendo isso ou aquilo Começou a rever suas posições Então a gente tem feito atividade nas cidades E a gente percebe nas feiras, nas conversas, nos bares, nas igrejas Nos setores culturais, no esporte, quando vai no campo Em todos os momentos as pessoas estão arrependidas Muitos porque às vezes até ajudaram naquele primeiro momento A tirar a presidência da Dilma A dar esse golpe Ajudaram no golpe E hoje estão revendo É por isso que amanhã à noite Nós vamos ter uma reunião do PT com todas as cidades Os diretórios zonais No sábado nós queremos fazer reunião em todas as cidades do PT E vamos continuar esse processo de mobilização Esse processo ele não para aqui Enquanto o Lula não for solto Nós estaremos nas ruas Gritando que nós queremos o Lula livre Vamos bichar Vamos panfletar Vamos jogar todas as nossas bandeiras nas ruas Enquanto não vai ser normal Enquanto o Lula estiver preso E claro que ao sair o Lula O Lula vai ser nosso candidato Vai se colocar Registrar a sua candidatura E nós vamos ganhar essa eleição com o nosso Lula presidente Eu quero Chico Pereira Ver em 1º de janeiro de 2019 Superando essas etapas Superando tudo isso Eu quero ver o Lula subir essa rampa aqui Que está logo aqui A rampa do Palácio do Planalto Nós queremos subir com o Lula A festa que nós fizemos em 2003 Janeiro de 2003 Que de todos foi a maior Que foi a festa da redenção Do primeiro trabalhador Entrando no Palácio do Planalto Sem diploma Com o olhar do povo Com o cheiro do povo Com as marcas do povo Nós vamos fazer uma festa muito maior Em janeiro de 2019 Aqui Mas para isso Nós não vamos sair das ruas Nós vamos trabalhar o tempo todo E nas cidades está dessa forma Nós vamos ampliar a nossa mobilização Vai ser o tempo todo Todos os dias Nós não nos cansaremos Quem acha que vai passar um dia Dois, três Com o Lula preso E a militância do PT A militância da esquerda Vai se cansar Está enganado Nós vamos todos os dias para a rua Não nos cansaremos Enquanto a gente não tiver o Lula Solto entre nós Que é onde ele merece estar Obrigado Foi o Policarpo aqui Que conversou conosco E você acompanha exatamente O quadro que está aqui Do lado de lá Existe um cordão Da Polícia Militar Como já é de praxe A cada vez que há Uma concentração Aqui no Supremo Tribunal Federal Isso é muito comum Acontecer aqui Nós temos aqui Acompanha a negociação Do Gilberto Carvalho Pois é Nós estamos aqui Neste momento Está havendo um diálogo aqui Vamos ver aqui O que está se dando aqui Neste momento O que é o protocolo que a gente faz lá na Secretaria de Segurança? É que vingou no dia 14 É que é isso Rola a área e tal Vai dar entrevista Não Não Gente A gente está conversando A gente está conversando Gente calma aí Estou conversando Estou ouvindo o som Nós estamos aqui Eles estavam aqui A polícia questionando A polícia questionando O barulho O barulho do som E eles estão querendo silêncio Em frente ao Supremo Tribunal Federal Mas como se trata de um ato público Se trata de um ato público Como é que você vai querer silêncio? Então é isso Quando nós chegamos com as câmeras O policial se afastou O policial se afastou E se recusou A se explicar Ou a continuar A conversa Que estava lá posta Vamos ver aqui Olha Lula Vamos ouvir aqui Olha aqui Olha O grito de Lula Olha lá Tem Instrumento de sopro Aqui na praça Vamos aqui Vamos aqui Está vendo aí? Um grande estilo Grande estilo aqui Nós temos Até instrumento de sopro Com o Lula lá Lula lá Lula lá Viu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu gostei Nós estamos aqui Transmitindo exatamente esse momento Por que que você vem emprestar Exatamente o seu som aqui No Lula lá Então Acho que todo mundo tem um clique na vida Que a gente desperta para certas lutas E no dia que foi decretada a prisão do Lula Isso me motivou a entrar na briga partidária A me envolver mais No dia seguinte eu me filiei ao PT Que coisa que eu sempre quis fazer Mas não tinha aquele clique E assim Eu quis contribuir de alguma forma Então como eu sou trompetista Músico E progressista Que isso é importante Acho que quem é artista tem que ser progressista É um fundamento Básico para quem é artista Então eu resolvi Tomar essa atitude De colocar minha arte para fora E ajudar de alguma forma E qual o seu nome artístico Na verdade meu nome é Fabiano Leitão Mas eu sou trompetista É o Fabiano O Fabiano Eu vou ouvir o Fabiano aqui Vai lá Fabiano Para a gente transmitir É isso aí Fabiano Tá vendo aí o grito de guerra aqui Lula Luiz Inácio Lula da Silva Luiz Inácio Lula da Silva Livre Olha aqui Vamos ver aqui Como é que você é aqui na praça Nós estamos conversando aqui Como é seu nome? Meu nome é Torquato Nosso Torquato Torquato é meu velho conhecido Eu perguntei o nome dele exatamente Para que vocês também Tomem conhecimento aqui Torquato Você como militante sindical Como você vê exatamente Esse momento Tão bonito Tão bonito Em que o povo Não se curva A essa lógica Lamentável Que ora está posta no Brasil Primeiro eu acho um momento Eu acho um momento bastante Vamos dizer assim Difícil Primeiro para nós Pela forma com que o judiciário Trabalhou o processo E ao mesmo tempo Um momento importante Porque a própria população Como a militância Entende Que primeiro Que não pode deixar Uma pessoa ser acusada De forma inocente Como o presidente Lula Está sendo E nessa perspectiva O povo está vindo para a rua Está sendo solidário Está participando Tanto que Está incomodando Os próprios superintendentes Da Polícia Federal E Curitiba Que já quer Colocar Lula Já em outro local Principalmente Que está atrapalhando ele Então isso mostra Que o povo na rua Mobilizado Fará com que A nossa democracia Ela possa realmente Ter o seu valor E não esse valor Que o próprio judiciário Está colocando O movimento sindical Está atento? Não, com certeza A CUT É o sindicato Filiado à CUT Obviamente Estão mobilizados Tem vários outros segmentos Que estão participando Como a Frente Brasil Popular E outras Ações sociais Isso é importante Para o conjunto Inclusive Para esse processo Que nós entendemos Que ele é bastante Complexo No mundo de hoje Principalmente Nosso Brasil Nós podemos Reafirmar Que Lula É a voz Do trabalhador Com certeza Luz É a voz Do trabalhador O Lula Fez todo Um implemento Positivo Para a classe Trabalhadora E não só Para o Brasil Mas para o mundo Foi referência É referência Pena que Nós temos ainda Um judiciário Uma mídia Que na realidade Acaba se curvando A determinados segmentos Que atrapalham Inclusive O nosso processo Democrático Obrigado Olha Lula Guerreiro Do povo brasileiro A praça Está gritando Olha aqui É a praça Que grita Lula Do povo brasileiro Lula Guerreiro Do povo brasileiro Lula Guerreiro Do povo brasileiro Lula Guerreiro Isso é a praça Quem diz Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Olha vai ter uma fala Agora Gilberto Carvalho Vai falar aqui Pessoal É o seguinte Nós infelizmente Não vamos poder usar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que vai dar assim Depois É o seguinte Gente ó Nós Embora tivéssemos Tá 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 Vamos fazer isso Tá Mas agora é só um aviso Vamos fazer isso A Glaze E o Lindbergh Estão vindo pra cá Talvez mais alguns deputados E ela vai falar pra gente E vamos fazer aquele esquema de jogral Como foi falado Eu queria dizer o seguinte Esse é o primeiro ato Que nós estamos realizando É Aqui Do acampamento Na verdade Vocês sabem que hoje Era pra gente ter Montado um acampamento É Aqui em Brasília O pessoal chegou Tem gente da Bahia Tem gente do Goiás Tem gente de Minas Só que houve uma dificuldade também Porque esse país Está com muita democracia Tá tudo difícil Então não conseguimos Ainda Montar o acampamento Que deverá ser montado Essa noite Até porque a chuva Vai estar chegando aí A partir de amanhã O acampamento Vai estar rolando É muito importante Que a gente faça Do acampamento Um ponto de concentração Nossa Onde nós teremos Debates Aulas públicas Culto ecumênico Show E todo dia A tendência Nós vamos tentar Montar um ato Mais ou menos Por esse horário Aqui Vamos combinar Ainda avisar vocês Pelos meios Adequados Porque a nossa ideia É que nós Fiquemos De plantão De sobreaviso De Enfim Até que o Lula Saia daquela cadeia Eu quero agradecer Muito a presença De vocês Mas é muito importante A gente ampliar Esse nosso Círculo De pessoas O Lula Tá bem Falamos com os advogados Hoje Mas vocês Mas vocês sabem Que a solidão É muito pesada Para eles E nós temos Que fazer de tudo Para tirá-lo O quanto antes O acampamento Em Curitiba Embora esteja em condições Materiais Muito difíceis O acampamento Tá Tá muito bom Tá indo Muita gente lá Estão vindo Ontem nove governadores A Bela Gil Teve lá também É Tem artistas Muita gente do interior Tá muito emocionante lá As manifestações As condições carcerárias dele Estão boas Como eu falei Mas A solidão Nos preocupa muito Ele nunca conseguiu Viver Sozinho É um cara que Nós tínhamos a esperança De que hoje Ou amanhã Fosse julgado aqui A ADC Aquela ação Para Acabar com a prisão Em segunda instância Que seria a nossa saída Infelizmente Vocês sabem O PEM Retirou Com isso Nós perdemos uma semana Mas pode ser Que tenhamos ganho Porque a gente Não estava com tanta certeza De que nós venceríamos Já que o voto Daquela senhora Continua sendo um mistério E Nós seguimos trabalhando Hoje Estivemos Aqui Nessa casa É Estivemos no STJ Conversando com vários ministros Já preparando O recurso especial Que vai chegar lá Às 19h15 Temos outro ministro Que nós vamos agora Visitar daqui a pouco Aqui também Então nós estamos Trabalhando intensamente No diálogo Na pressão Na influência O problema É que sem massa Não adianta Ficar fazendo conversa Porque conversa Já teve muita Então nós precisamos De rua Então a ideia É que o acampamento Seja o início De um processo De um crescente Porque Curitiba E Brasília Foram definidos Como os dois polos Fundamentais Para a gente Ter massa Ter povo Hoje já Acampamento montado Em Fortaleza Em várias capitais E a nossa ideia É ir crescendo Crescendo Para não permitir A naturalização Da prisão Do nosso companheiro Agora se preparem Não será fácil Como nunca foi fácil Nada para nós Eles vão tentar Prorrogar ao máximo Vão tentar inviabilizar Isso que já sabem Então eu acho Que a gente podia Agora ficar fazendo Nosso bandeiraço A hora que a Glaze E o Lindberg Chegar A gente reúne E fazemos aí De novo uma conversa Se alguém quiser Falar alguma coisa Agora também A palavra está Franqueada Evidentemente O acampamento Para Brasília O mais provável Nesse momento É que seja montado Ali no Buriti Em frente ao Buriti Naquela Perto do Museu do Índio É onde nós estamos Conseguindo negociar Porque no tempo Do nosso governo É impossível É impossível Até um somzinho Você imagina o acampamento Ali nós fomos Para o Teatro Nacional Já achando Que ele não ia encher o saco Chegando lá E disseram Não tem Contagem de estrutura Nenhum aqui O pessoal chegou lá Na região Pois é Nesse momento O povo continua Chegando aqui Na praça Do Supremo Tribunal Federal Daqui a pouco Como foi anunciado Aqui pelo Gilberto Carvalho Alguns parlamentares Dentre eles Paulo Pimenta Líder do PT Na Câmara A presidente Do PT Grace Hoffman Também virá O senador Lindbergh Também E nós estamos aqui Com a militância Petista E aí Como você Vê exatamente O seguinte Esse Vir para a praça Em defesa Em defesa de Lula Acho que nós temos Que vir para a praça Eu acho Um movimento Muito pequeno Nós temos Que engrossar Esse movimento Trazer As zonais Fazer uma reunião Entre as zonais Para o movimento Porque está pouco O pessoal Parece que estão brincando Com a situação De hoje As coisas já estão Se aprofundando A gente está preso As coisas estão acontecendo E o pessoal Parece que estão no armário O pessoal tem que sair do armário Nós temos que correr Para a praça Tem que ir para os movimentos O PT acho que Mudou muito Nesses últimos 10 anos Você sabe que eu sou Petista de 82 Junto contigo Daquele movimento Que se fazia E o que hoje Você não vê mais Essa força Parece que a gente Continua sendo os mesmos De 82 Eu acho que nós temos Que encarar mais Essa situação Principalmente com o nosso líder Preso A ordem é o seguinte O pessoal Acordar E atender Essa convocatória Como falou agora O Gilberto Carvalho Que o movimento Tem que fortalecer Na praça Porque não adianta Somente A ação Dos advogados Não adianta Somente as conversas Na parte alta Do processo É preciso mobilizar É preciso mobilizar Nós temos que estar Junto com essa situação Nós temos que Encarar isso Com mais Realidade Porque senão A gente vai estar Enxugando o gelo Você vem para a praça Os mesmos que estavam ontem Os mesmos que estavam anteontem Então nós temos que Renovar isso aqui Nós temos que aumentar É isso aí Então a ordem é essa Vim para a praça Vim para a praça Vim para a praça Vamos para a praça Se dizendo presente E gritando Lula livre Lula livre Lula livre Olha aí Lula livre Pessoal aqui presente Vamos nós aqui Olha aí Olha os carros Os carros buzinando Vamos aqui Olha aqui Vamos falar com você aqui Fale conosco aqui Como é que você está vendo Exatamente O caminhando para a praça Em defesa do Lula livre Eu sou Cristiane Secretária de Mobilização do PTDF Eu acho que A gente precisa agora Manter uma mobilização permanente Pressionar Encher o saco Para eles entenderem Que Lula Não é Mexer com Lula Não é mexer com Lula É mexer com milhões de brasileiros E o processo de mobilização Por dentro do partido E também dos movimentos sociais E a interlocução Com os demais partidos de esquerda Tá boa A ideia é manter uma mobilização permanente Tem um acampamento sendo preparado Aqui no Distrito Federal Além do acampamento Que está acontecendo lá em Curitiba Com vários partidos Movimentos MST Levantes Populado de Juventude CMP Deputados E todo mundo Hoje inclusive Os deputados Mudaram seus nomes Botaram Lula no seu nome Que é uma ação Importante de pressão também Obrigado É isso É o Partido dos Trabalhadores na rua O Partido dos Trabalhadores Não só o Partido dos Trabalhadores PC do B PSOL O PCO Também Todos os partidos de esquerda Eu falei do PCO Que não tem nem deputados Mas está junto Na caminhada Aqui E nós continuamos Na praça Continua Os avisos Aqui Organizativos Aguardando Daqui a pouco Os parlamentares Que Devem chegar aqui Aqui é a área de aviso Nós Aqui as cartas Chegando Estão fazendo Ah o pessoal aqui Fazendo cartas Essas cartas Olha aqui Tem a mesa das cartas Aqui Nós gostaríamos que você Explicasse aqui Como é que está se dando Aqui Essa mesa das cartas A Luiz Inácio Lula da Silva Bom Hoje é meu aniversário E eu decidi Doar o meu abraço Ao presidente Lula E como uma forma De homenageá-lo É escrever as cartas Enviar pra ele Dizer pra ele Que nós estamos com ele Que mesmo Sabemos que o momento É difícil Mas ele não está só E aí então A iniciativa é De que as vezes As pessoas querem Enviar a carta Mas não sabem escrever Ou escreve pouco Ou deixa passar Então a ideia Então a gente resolveu Fazer Como se diz A gente resolveu Contribuir Ser esse espaço De facilitar A escrita das cartas Porque a gente sabe Que tem muitas pessoas Que tem interesse Em escrever Mas tem as dificuldades Dificuldades várias Inclusive da própria escrita Como é teu nome? Zilda Zilda Então escreva Sua carta para Lula Hoje É meu aniversário Então parabéns Para você E o abraço De Lula Parabéns para você E o abraço Para você E Luiz Inácio Lula da Silva Tá ok? A carta nós não vamos ler Porque afinal Ela é Ela é pessoal Para Luiz Inácio Lula da Silva Mas a gente pode mostrar Uma das cartas feitas Para Luiz Inácio Lula da Silva E como vai ser Olha aqui Olha aqui Olha aqui Outras que estão aqui Já prontas Que haverão de chegar E aí como é que Vai se dar o envio? Então eu vou entrar em contato Com o diretório do PT Para ver qual que é a melhor Estratégia de enviá-las Porque nós gostaríamos Que de fato Elas chegassem As mãos do Lula Eu recebi um aviso De que deveria enviar Para a sede do PT Em Curitiba Para que eles lá Se entregassem realmente Ao Lula Fazer com que ela chegasse As mãos dele A gente quer ter certeza Que as cartas vão chegar Para Lula Então por isso Que não sabemos Se vamos enviar Para Curitiba Para qualquer Para o endereço Onde ele está Ou se vamos enviar Para o diretório Ou se eu vou pessoalmente Tentar entregá-las É porque realmente Existe essa preocupação Num primeiro momento É que iriam enviar Para a própria Polícia Federal Mas não se tem a garantia De que assim procedendo Ela seja entregue A Luiz Inácio Lula da Silva Daí essa iniciativa De enviar de repente Ao partido E o partido se encarregar De encaminhá-las É por isso Que elas estão Com essa preocupação Mas o fato concreto É que as cartas Estão sendo escritas Mais uma pessoa Sendo escrita Olha aí Então está aqui Escreva a sua carta Vem aí Isso que está aqui Escreva a sua carta Para Lula Você aí Que está nos acompanhando No seu estado Aqui no Distrito Federal Em qualquer lugar Você pode fazer isso Aliás Hoje nós tivemos A oportunidade De ver muitas cartas Escritas por crianças Por crianças Muito obrigado Está aqui A mesinha das cartas Tá Você já escreveu A sua carta Olha aqui Aqui tem a mesa Da carta A Luiz Inácio Lula da Silva Tá A Luiz Inácio Lula da Silva Tá Então nós estamos aqui Vendo E aí professor Vamos aqui Vamos falar aqui Como é seu nome? Luiz Roberto Vieira Luiz Roberto Vieira Um velho militante E aqui na praça Você como sindicalista Como você vê Esse momento Que é Nós podemos dizer Lamentável Da história do Brasil Nós estamos No pior momento Da história do Brasil Nós nunca tivemos Uma situação Tão crítica Como estamos Nem na época Da ditadura militar Porque hoje Nós vivemos Uma ditadura Associada Militar Política E do Judiciário Então nós não podemos Nos desanimar Nessa hora Mas sabemos Que vamos enfrentar Uma situação Muito complicada E se o povo Não tiver unidade Não vier pra rua Nós ainda temos Uma expectativa De que a situação Piore mais Pra se ter uma ideia O exército Foi pro Rio de Janeiro Pra intimidar O único lugar Que poderia haver Alguma resistência Armada Não foi pra São Paulo Porque São Paulo A bandidagem O crime organizado Está sobre O domínio Do estado Em São Paulo Então tem um acordo Lá do PCC Com o governo Do estado De São Paulo Um não interfere Na área Do outro E eles convivem Pacificamente Mas o crime Organizado Atua livremente No estado De São Paulo No Rio de Janeiro Como não tem esse controle Ele poderia haver Alguma resistência Eles mandaram o exército Só pro Rio de Janeiro Então há hoje Uma organização Desenhada Preparada Orquestrada Pela CIA americana Pra intervir no Brasil E o governo Temer está entregando Todas as nossas riquezas Entregando o país Para o capital internacional Para as empresas americanas Deixando o país Numa situação caótica Então o brasileiro Que pensa um pouco Que tem um pouco De dignidade Que quer um futuro melhor Para os seus filhos e netos Tem a obrigação De vir para a rua Obrigado Vamos lá Olha aqui Uma concentração Na praça Do Supremo Tribunal Federal E nesse momento Chegou o senador aqui Senador Lindeberg Vamos lá Olha lá Vamos lá É um jogo lá Vocês Vocês Pra cá Pra cá Aprenderam Aprenderam O carro de som O carro de som Nós Nós Vamos falar Vamos falar Assim Assim Coletivamente Coletivamente A primeira A primeira A falar A falar É uma mulher É uma mulher Prava Guerreira Guerreira Senadora Senadora Linde Linde Ropa Ropa Cultura da fila Boa noite Boa noite Boa noite Dizer a vocês Dizer a vocês Que essa manifestação Que essa manifestação É muito importante É muito importante Ela é Ela é O início O início Da nossa vigília Da nossa vigília Democrática Democrática Em Brasília Em Brasília Em Brasília O que nós O que nós Queremos aqui Queremos aqui É que o Supremo Tribunal Federal É que o Supremo Tribunal Federal Cumpra o seu papel Cumpra o seu papel De guardião da Constituição De guardião da Constituição E restabeleça E restabeleça O que está O que está No artigo 5º No artigo 5º Da Constituição Da Constituição Que consagra Que consagra A presunção A presunção De inocência De inocência Queremos Queremos Que o presidente Lula Que o presidente Lula Tenha os seus direitos Tenha os seus direitos Constitucionais Constitucionais Asegurados Asegurados Ele está preso Ele está preso Injustamente Injustamente É um preso político É um preso político Por isso a importância Por isso a importância De estarmos aqui De estarmos aqui Em Brasília Em Brasília Com a representação Com a representação De vários estados De vários estados Mostrando Mostrando Ao Supremo Ao Supremo Que o presidente Lula Que o presidente Lula E a democracia E a democracia Importam muito Importam muito Para o Brasil Para o Brasil Igual a esta vigília Igual a esta vigília Tem outra Tem outra Em Curitiba Que transformamos Que transformamos Na capital Na capital Da resistência Da resistência Lá tem Lá tem Solidariedade Solidariedade E apoio E apoio Ao presidente Lula Ao presidente Lula Só sairemos de lá Só sairemos de lá Com o Lula Com o Lula Em liberdade Em liberdade Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos resistir Nós vamos resistir E vamos liberar o Lula E vamos liberar o Lula Porque ele Porque ele É a esperança É a esperança Do povo brasileiro Do povo brasileiro Lula livre Lula livre Eu sou Lula Eu sou Lula Lula guerreiro Do povo brasileiro 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 Lula guerreiro Agora Vai falar Vai falar O líder da oposição no Senado, o senador Humberto Costa. Pessoal, tudo bem? Nós queremos vir aqui para trazer o nosso apoio, a nossa solidariedade e dizer que estamos na luta junto com vocês. Precisamos denunciar a todo o país a prisão política de Lula, condenado sem provas, inocente e com seus direitos desrespeitados. Tratamento totalmente diferenciado que os golpistas recebem da justiça. Estamos juntos, vamos à luta, vamos à vitória até conseguirmos Lula livre. Lula livre! 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 Lula livre É o maior ato de injustiça política do Brasil É o maior ato de injustiça política do Brasil Frase mais curta Desse jeito tem que ter legenda Prender Lula Prender Lula É prender a democracia É prender a democracia É fundamental nessa hora É fundamental nessa hora O envolvimento de cada brasileiro e brasileiro O envolvimento de cada brasileiro e brasileiro Na luta Na luta Por democracia Pela liberdade do Lula Pela liberdade do Lula Lula livre Lula livre Vamos à luta Vamos à luta Agora Agora Outra mulher Outra mulher Guerreira Guerreira Fátima Bezerra Fátima Bezerra Nordestina retada Nordestina retada Companheiros e companheiras Companheiros e companheiras Eu quero aqui Eu quero aqui Trazer meu abraço Trazer meu abraço A todos os militantes A todos os militantes Que aqui nesse exato momento Que aqui nesse exato momento Em frente ao STF Em frente ao STF Em frente ao STF Não abrem mão Não abrem mão Não abrem mão Da luta Da luta Em defesa Em defesa Da democracia Da democracia E defender a democracia E defender a democracia É exigir É exigir A liberdade A liberdade De Luiz Inácio Lula da Silva Lula livre Lula livre Quero Quero Estender também esse abraço Estender também esse abraço Aos militantes lá em Curitiba Aos militantes lá em Curitiba Que estão dando lições Estão dando lições De coragem De coragem De amor De amor Ao Brasil Ao Brasil E que lideram E que lideram Nesse exato momento Nesse exato momento A trincheira A trincheira Da resistência Da resistência Em defesa Em defesa Da liberdade Da liberdade Do presidente Lula Do presidente Lula Estendo ainda Estendo ainda O meu abraço O meu abraço Ao povo potiguar Ao povo potiguar Que hoje em Natal Que hoje em Natal A exemplo de várias outras capitais A exemplo Que o povo potiguar Foram para as ruas Foram para as ruas Defendendo Defendendo A democracia A democracia Essa luta Essa luta Não tem dia para parar Não tem dia para parar Por quê? Por quê? Essa luta só vai cessar Essa luta só vai cessar Quando Lula Quando Lula For For Libertado Libertado Lula livre Lula inocente Lula inocente Lula Presidente Lula Presidente Eu sou Lula Eu sou Lula Eu sou Lula Eu sou Lula A cabanagem No Pará No Pará Por isso Chamo O cabano Paulo Rocha Paulo Rocha, se quiserem, se quiserem, me contratar, me contratar, o apresentador, no Jornal Nacional, no Jornal Nacional. Salve companheiros e companheiras, aqui está a força e a história da nossa geração. Foi a nossa geração que construiu a democracia nesse país e foi com a democracia que nós colocamos o melhor e maior presidente da república deste país. É esta, é essa, partilha para o homem, é esta, é essa, a inveja da elite brasileira. Por isso nós viemos aqui, de alto e bom som, falar ali para os ministros e ministras, não passarão, Lula inocente, Lula presidente. Lula presidente! Agora, outra mulher, outra guerreira, outra guerreira que ocupou, na mesa do Senado, para a votação, para a reforma, Trabalhista! Trabalhista! Senadora! Senadora! Regina! Regina! souza! 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 Com o VNO Piauí! Constantou! Companheiros e companheiras! Com o VNO Piauí! A gente está aqui! A gente está aqui para dar força para esse acampamento. A família Lula da Silva só aumenta. Cada um que está aqui é Lula. Cada um que está aqui é Lula. E deixou muitos Lulas em casa. E deixou muitos Lulas em casa. Então, a gente tem que cuidar dele. Vocês aqui e nós lá no Senado. A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma viagem de um grupo de senadores para ver a situação em que Lula se encontra porque nós temos clareza que ele está confinado que ele está numa solitária. Não fala com ninguém. Nós não podemos permitir isso. Então, na terça-feira o grupo de senadores vai a Curitiba visitar Lula e também aquele acampamento que está lá. E vocês vão resistir terça-feira à noite. E vocês vão resistir terça-feira à noite. A gente volta aqui para dar notícia de Lula para vocês. A gente volta aqui para dar notícia de Lula para vocês. Lula livre! Lula livre! Lula é docentes! Lula é docentes! Lula é presidente! Lula é presidente! Lula! 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 É lindo, né? Lula! Ele é docentes! Lula! Lula! Olê! Você foi! Agora! Agora! Sou eu! Sou eu! Que vou! Falar! Falar! Você foi! Com Erika Com Erika Com Erika Com Erika Brava Guerreira Guerreira De Brasília Quero Que vocês Que vocês Saibam Saibam Da importância Da importância Histórica Histórica Da presença Da presença Que vocês De vocês Aqui Aqui Em frente Em vez Ao Supremo Ao Supremo Esse acampamento Esse acampamento Tem que ser Tem que ser Fermanente Fermanente Porque a justiça Porque a justiça O Supremo O Supremo Tem se comportado Tem se comportado De forma seletiva De forma seletiva A mesma A mesma Carme Lúcia Carme Lúcia Que persegue Que persegue Lula Lula Libertou Libertou Aeixo Neves Agora Agora No dia de hoje No dia de hoje Acabaram Acabaram Favorecendo Favorecendo O Alckmin O Alckmin O Alckmin O Alckmin O Alckmin Foi acusado Foi acusado De corrupção De corrupção De superfaturamento De obras Era dinheiro Era dinheiro Vivo Vivo Nas mãos Do cunhado Do cunhado Ele Pois bem Pois bem Essa justiça Essa justiça Que prende Ilegalmente O inocente O inocente Que é o Lula Que é o Lula Acaba Acaba De liberar De liberar O Alckmin O Alckmin De responder De responder O processo O processo Pessoal Pessoal O Lula Pediu Que nós Falássemos Por ele Hoje Na Câmara E no Senado Pedimos Para alterar Os nossos Nomes Fátima Não é só Bizerra É Fátima Lula Lula É Silva Bezerra Fátima Lula 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 Bezerra A Silva Somos Milhares Milhares De Lula Eu sou 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 Lula Uma Eu sou Lula Uma Lula Última Coisa Coisa Um recado Um recado Aos ministros Do Supremo Nós Só sairemos Só sairemos Daqui Daqui Dessa praça Dessa praça Lula Com Lula Livre Lula 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 Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre O meu nome É Erica E ainda, Lula, Tocai, todos os parlamentares, da Câmara e do Senado, introduziram o nome Lula. Nasceu no seu nome político. Lula disse que quando eu não tiver voz, eu vou falar pela voz de vocês. Lula disse que quando eu não tiver pernas, para caminhar, eu vou caminhar com as pernas de vocês. E Lula disse, quando meu coração, quando meu coração, já não puder bater, ele vai bater, ele vai bater, pelo coração de vocês. Por isso que Lula, é nome de cada um e cada um de nós. Somos todos, somos todas. Somos todas, Lula, Lula, mas Lula, mas Lula, mas Lula, é também um verbo, é também um verbo. Lular, Lular, significa, 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 amar este Brasil. Amar este Brasil, Lular, Lular, significa, significa, arrancar, arrancar, um grito, um grito, um grito, Que eles querem, preso nas nossas gargantas. Por isso, eles nos tiram, eles nos tiram, o sol, o sol, mas nós, mas nós, juntamos, as nossas vozes, as nossas vozes. para Lula, em nome da liberdade, contra as injustiças, e para transformar este país. Prendem Lula, porque não podem vencê-lo, porque a voz dele é a voz de milhões de brasileiros. Todos os dias, nós vamos dizer, temer preso, em Lula livre! Lula livre! É a Praça do Supremo Tribunal Federal, gritando Lula livre, Lula livre! Vocês acompanharam aí a fala dos parlamentares, mesmo com a falta do som, som, que foi alugado, mas que foi impedido de ser usado. Foi impedido de ser usado, mas o pessoal usou o recurso aqui de multiplicar as vozes, e conseguiu multiplicar a voz do povo, e conseguimos exatamente fazer com que a voz dos senadores e da deputada Érica Cocay, que aqui também esteve, e está chegando mais parlamentares, aqui para falar com o povo, na praça. É a praça com o povo, é o povo no Supremo Tribunal Federal, exigindo Lula livre, Lula livre! Você está tendo uma... Viu? Lula livre! Viu, você está nos acompanhando aqui, você que está aí acompanhando, vá curtindo, né? Curtindo e compartilhe! Compartilhe exatamente para multiplicar a voz do povo! Você que nos acompanha nesse momento, tá? Faça isso para compartilhando, compartilhando você nos ajuda. Vamos aqui conversar aqui com a nossa eterna deputada do Distrito Federal, deputada federal Maria Laura, né? A nossa ex-deputada Maria Laura. Como você toda de vermelho, ó aqui, a rigor, com Lula livre! Lula livre! Como você vê esse momento, que embora Lula preso, é um momento triste, mas ao mesmo tempo alegre, quando o povo vem às ruas para dizer Lula livre? Olha, eu acho que a gente está nas ruas exatamente, seguindo aquilo que foi a orientação do próprio Lula, quando ele comunica a sua... que vai ser preso, não é? Então, o que é que o Lula disse? Que ele não era mais um ser humano, ele era uma ideia. Nós, nas ruas, expressamos essa ideia. A ideia de democracia, a ideia de igualdade, a ideia de fim de preconceito, a ideia de políticas públicas para reduzir as desigualdades. Então, é obrigação nossa continuar levantando as bandeiras que são do Lula. Porque ele, em qualquer lugar que ele esteja, ele está firme com esse propósito. E eu acredito firmemente que a história vai mostrar aonde está a verdade. Eu acho que hoje a palavra de ordem central é a anulação da condenação do Lula. Ninguém pode ser condenado sem ter a prova do crime. Essa é uma questão chave e todos os brasileiros deveriam colocar essa questão, porque cada um de nós, cada um de nós corre risco na medida em que temos uma pessoa condenada sem ter a prova do crime. E como você vê exatamente o seguinte, o povo presente, o povo participando? Olha, eu acho que é a demonstração da indignação, da revolta, da consciência que tem de que o Brasil era um e outro depois do Lula e que é necessário que a gente retomemos esse processo anterior, que a duras penas foi construído com a luta de muitos companheiros e que hoje está sendo absolutamente desmontado. Está sendo desmontado o Estado brasileiro, está sendo anulada a nossa soberania nacional, está sendo, sabe, declarada a continuação da desigualdade social na medida em que não tem investimento para as políticas públicas, não tem aumento do investimento para a educação, para a saúde. Enfim, eu acho que o povo brasileiro está demonstrando nesse momento, quando vem às ruas, não só em Brasília, não só em Curitiba, mas em todos os cantos do país, para dizer que é necessário Lula livre, é necessário a retomada de um projeto e das ideias que Lula representa e é necessário Lula, presidente do Brasil. É isso, ela terminou com a chave de ouro, que é Lula, presidente do Brasil. E esse é o grito pela liberdade, é o grito aqui na praça e não só aqui, é a praça aqui, é a praça em Curitiba. Você viu aqui, que no Rio Grande do Norte, como a própria senadora Fátima Lula Bezerra, como disse, já que todos os deputados e senadores hoje entraram, inclusive, com requerimento dentro tanto do Senado como da Câmara, colocando Lula nos seus nomes. E está aqui, ó, o Comitê Popular em Defesa da Democracia e o Direito de Lula Ser Candidato. Olha que faixa bonita. E está vindo da onde? Vocês estão vindo da onde? Itabu, na Bahia. Opa! Mil e quatrocentos e tantos quilômetros. Como é seu nome? Cristiane. Pois é, Cristiane. Então, você pode exatamente mandar aqui, por nossa rede aqui, que é o PT na Câmara, transmitindo ao vivo e certamente chegaremos lá em Itabuna. Diga que está aqui no STF, estamos lutando e convoque-nos. Estamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal de Brasília para dizer que Lula, nós não vamos aceitar Lula na cadeia, eles vão ter que tirar Lula da cadeia de qualquer jeito. Nós estamos vindo de um movimento do interior da Bahia e lá é forte. É isso, é a Bahia presente. A Bahia presente. Venha cá, diga aqui, como é seu nome? Rosenay Borges Assis. Você também vem nessa caravana? A mesma caravana. Um dia praticamente de viagem, mas com toda a força, toda a garra, para defender Lula fora da prisão e futuro presidente do país, mais uma vez. Ele também veio. Vamos aqui, vem aqui. Mais uma voz da Bahia, da nossa Itabuna também? Com certeza, Itabuna, do PT lá de Itabuna, da Universidade Federal, criado por Lula e por Dilma. Estamos juntos com Lula livre, fora da cadeia e candidato a presidente e presidente eleito em 1º de janeiro de 2019. E como é que você vê exatamente tamanha injustiça em cima exatamente de um líder que foi a voz do povo e, aliás, como disse hoje o Jacques Wagner, o Jacques Wagner teve hoje em Curitiba e ele dizendo que no interior baiano é presente por demais um pessoal querendo, inclusive, que suas cartas cheguem até Lula. Sim, eu acho que esse movimento começa a partir do momento que todos colocam nas redes sociais Robson, Lula, Costa, todos usam esse nome para incentivar as pessoas em cadeia. E outra coisa que eu acho interessante também é que isso acontece a partir do momento que nós temos um judiciário defasado, um judiciário que realmente tem um lado, não julga com propriedade, não tem provas contra Lula. Então, temos que botar Lula de volta e temos que restituir um judiciário forte e verdadeiro que julgue com provas. É isso, é a nossa Itabuna, a nossa Bahia. Vocês vieram, saíram de lá que dia? Nós saímos de lá ontem, na terça-feira, meio-dia, chegamos aqui às 14h30 e estamos retornando às 23h para Itabuna. Foi um bate e volta porque Lula, ele merece esse esforço da gente. Ele merece porque foi o presidente que olhou para os mais necessitados, os mais carentes, aqueles que realmente ficavam às margens da sociedade. Esperava o país ficar rico para que as pessoas pudessem ter acesso a bens primordiais como a saúde e a educação. E Lula merece todo o nosso esforço. Pois é, e eu que vivo aqui em Brasília, oriundo do Nordeste, que eu sou do Piauí, quero agradecer esse esforço de você, exatamente vocês, enquanto caravana, tomar essa iniciativa com recursos próprios de vir até aqui. Então que vocês tenham boa viagem e que a luta certamente não se encerra só no fato de ter vindo. De forma alguma, a luta não se encerra. Nós paramos, descansamos para a nova batalha a cada dia, falarmos com nossos companheiros de trabalho, falarmos com nossos colegas de estudo, porque é isso que vai fortalecer a nossa luta. Cada dia nós convencermos mais um de que o que está acontecendo com o Lula é mais um golpe, nós vamos ter êxito, vamos ter sucesso na nossa batalha. Muito obrigado, é isso aí, Itabuna presente. Gente, viu? Olha aqui o baiano, tá vendo? Itabuna veio. Pois é, mas a Bahia tem que marcar a presença da Feira Capital. Eu sou de Feira da Mata na Bahia, viva a Bahia, viva o povo baiano, onde o Lula tem mais de 80% de aprovação, sempre teve e terá. Na Bahia faz sempre a diferença e parabéns aos baianos, assim como eu. Eu moro aqui já na cidade, mas parabéns àqueles e aquelas que estão chegando na Bahia para dar o seu recado e dizer Lula livre. Olha aqui, olha aqui, FUP, é a Federação Única dos Petroleiros. E aqui, como é teu nome? Alex, faço parte da Frente Nacional de Negros e Negras, também construo sindicatos petroleiros. E hoje é um dia histórico para Salvador Bahia. Salvador Bahia hoje no Iguatemi colocou 200 mil pessoas para dizer não, não à prisão de Lula. Lula que é o nosso presidente, Salvador Bahia não tem outro presidente, nosso presidente é Lula e estamos lá lutando, entrando nas periferias para dizer que é Lula. E não vamos arredar o pé daqui, vamos ficar aqui até terça-feira, quando vai se completar dois anos do golpe que esse governo de Michel Temer, esse golpista, deu na presidente Dilma e estamos aqui lutando para dizer não ao retrocesso e não à prisão do presidente Lula. Lula livre, Salvador Bahia presente aqui para dizer não. E essa FUP aqui, quer dizer, tem um peso muito grande porque o petróleo é nosso. O petróleo é nosso e estão também querendo tirar o petróleo da gente, a gente não pode deixar que a Petrobras seja privatizada, eles estão querendo privatizar a nossa estatal e vamos estar lutando a todo momento. Tentaram fechar lá na Bahia uma saída da Petrobras e nós lutamos, não arredamos o pé e vamos continuar lutando. Estamos aqui representando a CUT, a FUP, estamos aqui, sim de Petro Bahia presente. É isso aí, nosso, tá vendo, é a expressão baiana aqui, dando prova de que tantos que estão em Brasília como os que estão fora daqui. Vem aqui, vamos aqui, vem a falar conosco aqui. Como é seu nome? Meu nome é Alberto Arapiraca. Nosso Arapiraca. Arapiraca, eu estou perguntando o nome do Arapiraca apenas para você que está nos acompanhando, mas Arapiraca é ex-vereador aqui do entorno. Para você que está nos acompanhando fora de Brasília, então tem Brasília, a capital da república aqui, o Distrito Federal e tem o entorno, que é o entorno goiano, o entorno mineiro. E Arapiraca é exatamente um eletricitário e ex-vereador aqui do entorno. E nós gostaríamos que você falasse para nós exatamente como é que está o povo reagindo nessa região do entorno, em frente à tamanha injustiça, hora praticada, contra Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite Chico Pereira, boa noite toda a militância da região do entorno. Dizer a você Chico Pereira que nós de Goiás estamos fazendo aí uma mobilização geral em toda a região e como em todo o Brasil, a região do entorno e Goiás não é diferença. A indignação do povo goiano com essa injustiça que estão fazendo com o nosso presidente Lula é uma coisa terrível. Hoje nós estamos assistindo os amigos do Temer sendo liberados com tantas provas que foram presos, ficaram apenas três dias presos e hoje a justiça negou a prisão preventiva. Então isso prova Chico que a perseguição a Lula é uma coisa escancarada e nós não aceitamos isso. Nós de Goiás e do Brasil estamos reagindo, vamos reagir muito mais para a gente lutar todos os dias até que Lula possa ser livre. Então é esse o recado que a gente deixa para os companheiros de todo o Brasil e principalmente da região do entorno, Novo Gama, que é a minha cidade onde eu fui vereador, onde eu sou presidente do PT. Estamos na luta para a gente reverter essa situação e retomar a nossa democracia e a democracia ela acontece quando o povo participa, quando o povo vota e o povo quer votar Lula presidente. Até a vitória, Lula livre. É isso aí, muito obrigado. Está vendo? Olha aí, Lula livre, Lula guerreiro do povo brasileiro. Diga aqui para nós, venha cá, venha cá, a expressão da mulher, a mulher aqui presente. Diga para nós exatamente o seguinte, contextualize por que Lula guerreiro do povo brasileiro. Lula guerreiro do povo brasileiro porque ele fez muito, foi o melhor presidente do Brasil. E Lula é um guerreiro do povo brasileiro. Muito obrigado, está vendo? Nós estamos aqui acompanhando o clima da praça. A praça é do povo. A praça é do povo. E assim está acontecendo exatamente a praça, a praça do Supremo Tribunal Federal. Apesar do que eles dizem. Veja aqui, olha a gaiola aqui. Essa gaiola nós já mostramos uma vez. Olha aqui, dá para mostrar a gaiola? Olha lá, a justiça, a justiça engaiolada. Isso aqui é uma gaiola, viu? A gaiola tem dinheiro aqui dentro. Ela vai explicar depois o porquê dessa gaiola. Está vendo? Diga aqui, como é o seu nome? Meu nome é Kátia Garcia, sou professora. Eu queria ler um poema. Para aí, a Kátia vai ler um poema e depois vai nos explicar da gaiola. Leia o poema. Eles não têm mídia. Nós temos mídias livres. Eles têm o silêncio. Nós temos canções que adormecem a alma da gente. Eles têm as grades. Nós temos as janelas abertas para libertar Lula. Eles têm pesadelos. Nós podemos sonhar e ter esperança. Com Lula, 2018. Eles têm ódio. Nós temos amor. E a partilha sempre a favor da democracia. Eles têm o cárcere. Nós temos a liberdade. Lula livre. Eles têm a ganância. Nós temos partilha. Sem pedir nada em troca. Eles têm as sacadas. Nós temos as praças. Eles têm os templos. Nós temos os jardins cobertos de cravos e margaridas. Enfim, nós temos nossos corações valentes. Lula livre. Lula livre. Isso aí. E a gaiola? A gaiola representa tudo que não nos pertence mais. Nem o dinheiro, porque eles vão vender a maior parte das coisas. A justiça está engaiolada e a Constituição também está sendo rasgada todo dia. Vamos aí. É isso aí. Vamos aí. Muito obrigado. Vamos lá. Chegaram aqui os deputados. Chegaram aqui os deputados. Vamos lá. Chegou? É, vai te jogar. O palco é uma palavra. Boa noite, companheirada. Boa noite, companheirada. Primeiro aqui, daqui o nosso líder. Daqui o nosso líder. Pimenta, que acabou de dar uma lição nos tucanos lá no plenário. Que acabou de dar uma lição nos tucanos lá no plenário. Que falou que tucano tem dedo podre. Que não pode apontar para o PT nem para o Lula. Que não pode apontar para o PT nem para o Lula. E quero dizer a vocês que o tal do mercado financeiro está apavorado hoje. Por que mandaram fazer pesquisa? Por que mandaram fazer pesquisa? E o Lula subiu? E o Lula subiu? Isso mostra, isso mostra, que eles não têm como acabar com a democracia no Brasil. Que eles não tem como acabar com a democracia no Brasil Que o povo brasileiro vai resistir Que o povo brasileiro vai resistir Nós vamos avançar Nós vamos avançar Nós vamos tirar Lula da cadeia Nós vamos tirar Lula da cadeia E colocar o palácio do planalto E colocar o palácio do planalto Lula livre já Lula livre já Agora O deputado O deputado O Adidamus Lula da Silva Nosso jurista É que eu opero com os juros Companheiras e companheiros Nós sabemos Nós sabemos Que a justiça no capitalismo Que a justiça no capitalismo É uma justiça de classe É uma justiça de classe Os povos oprimidos Os povos oprimidos As lideranças populares Não podem Não podem Não podem E não devem E não devem Ter ilusão Ter ilusão Com a justiça Com a justiça Com o poder judiciário Com o poder judiciário No entanto No entanto Nós sabemos que aqui Nós sabemos que aqui No Supremo Tribunal Federal No Supremo Tribunal Federal Os ministros Os ministros Estão divididos Estão divididos Em relação Em relação A presunção de inocência A presunção de inocência Há ministros Há ministros E a metade do tribunal E a metade do tribunal Que entendem como nós Que entendem como nós Que a presunção de inocência Que a presunção de inocência Vai até Vai até O trânsito em julgado O trânsito em julgado Na condenação judicial Na condenação judicial Por isso Por isso O jogo não está perdido O jogo não está perdido Por isso Por isso Eu acho Eu acho Que nós podemos ganhar aqui Que nós podemos ganhar aqui Então Então Vamos agir Vamos agir Com inteligência Com inteligência Com combatividade Com combatividade Mas sem sectarismo Mas sem sectarismo Vamos nos valer Vamos nos valer Dessa divisão Dessa divisão De tirar o companheiro Lula E tirar o companheiro Lula O mais cedo possível O mais cedo possível Da masmorra de Curitiba Da masmorra de Curitiba Quem vai tirá-lo de lá Quem vai tirá-lo de lá É o povo brasileiro É o povo brasileiro Lula livre 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 E agora Nós vamos escutar Nós vamos escutar O líder do PT na Câmara Federal O líder do PT na Câmara Federal Paule Lula Lula Pimenta Pimenta Boa noite Companheiros e Companheiras Boa noite Companheiros e Companheiras Estou muito feliz Estou muito feliz Em ver todos vocês aqui Companheiros e Companheiras Em ver todos vocês aqui Companheiros e Companheiras Neste momento, lá em Curitiba, está ocorrendo um grande ato em vários lugares do Brasil. Neste momento, em Buenos Aires, está ocorrendo uma grande marcha de apoio ao Lula. Neste momento, em Buenos Aires, está ocorrendo uma grande marcha de apoio ao Lula. Em todo o mundo, o apoio ao Lula não para de crescer. Com certeza, companheiros e companheiras, este momento é um momento muito delicado. Eu estive com o Presidente Lula lá em São Bernardo. E quando alguém queria chorar, ele abraçava, ele consolava, ele consolava. E dizia, levanta a cabeça, vamos lutar, até vencer. O Presidente Lula tem dito, que nós somos a sua voz. Somos a sua voz. Que nós somos as suas pernas. E ele nunca precisou tanto de nós. Esta é a hora de nós mostrarmos para o Lula que ele não está sozinho. Que cada um de nós é um pouco do coração, da alma e de tudo aquilo que nós aprendemos com ele. Por isso, companheiros e companheiras, os próximos dias serão decisivos para que nós possamos criar um grande movimento que mostrem a indignação, que mostrem a indignação, que mostrem que o povo brasileiro está com Lula. Que mostrem que o povo brasileiro está com Lula. Porque nós só seremos vitoriosos nos tribunais, se nós tivermos o povo nas ruas. E este acampamento de Brasília, é fundamental. Porque aquilo que ocorre aqui, repercute em todo o mundo. Um grande abraço, companheiros e companheiras. E a vitória! Lula livre! 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 E nós, no próximo dia 19, no Sindicato dos Bancários, vamos lançar o manifesto assinado por juristas, por artistas, por diplomatas, e vamos também saudar os novos filiados e filiadas. Porque o PT cresce e cresce, por isso, todas e todos, no dia 19, no Sindicato dos Bancários em Brasília, para nós, para nós, lançarmos, o manifesto que diz, o manifesto que diz, eleições, 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 sem Lula, é fraude, é fraude! Lula livre! Lula presidente! Lula presidente! Temer preso! Temer preso! Lula livre! Lula livre! Essa foi a fala da deputada Érica Cocay. Lula presidente! Brasil! E vamos fechando a nossa transmissão aqui com esse grito. Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Continue compartilhando, curtindo e compartilhando. Compartilhe. E continuamos de plantão, em Curitiba, e aqui por Brasília e por todo o país. Fique conosco, compartilhando sempre!